Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal do Linux. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer o mapeamento de sistema. O que seria o mapeamento de sistema? Basicamente você vai pegar as informações que são importantes no seu servidor, até mesmo no seu computador. Você quer fazer alguma coisa na sua empresa, não sei. As informações que são importantes, como quantidade de memória, espaço que você tem disponível no seu HD, a versão do seu kernel, do seu sistema, a versão da sua distribuição, várias coisas. Vamos lá. Primeiro vamos entrar como root aqui. Dito o comando sul, menos, enter. Dito assim, e eu estou como root. O sul é para entrar como root. O menos, para ele, como eu vou dizer, é para ele carregar as configurações do usuário anterior, entendeu? Vamos limpar a tela aqui. Primeiramente, nós vamos entrar na pasta proc. Vamos dar um cd para entrar na pasta barra proc. Enter. Dá um ls. Estamos na pasta proc. O que é a pasta proc? A pasta proc não é bem uma pasta, ela é um diretório virtual. É uma pasta que, vamos dizer que ela existe, mas não existe. Porque ela é uma pasta que contém informações sobre o kernel, informações sobre a máquina. Tanto que se eu for querer criar um diretório aqui, eu vou indicar dirtest. Ele não deixa criar um diretório na pasta proc, porque é um diretório virtual. Ele só, basicamente, mostra informações. Beleza, pessoal? A primeira coisa que nós vamos pegar aqui no kernel é a quantidade de processadores. Então, nós vamos ler o arquivo, o comando cat, o arquivo cpu.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info. onde você quiser aí tem as informações que eu quero coletar fazer um mapeamento tipo de servidor aqui no meu caso é servidor é servidor físico mesmo é uma máquina que eu uso em casa mas poderia ser um servidor cloud dentro do servidor web você poderia estar fazendo esse mapeamento no meu caso é um servidor físico aí com o comando que eu dei lá cat cpu info que é um arquivo que está dentro da pasta proc eu vou pegar a quantidade de processadores que eu tenho no meu caso eu tenho um processador de dois núcleos então eu tenho dois processadores aqui o processo ele começa pelo zero não começa pelo um zero e um aqui ou seja eu tenho dois processadores dois processadores de 36 bits vamos ter o quadro de duas é uma máquina bem fraquinha que eu tenho beleza aqui então eu vou lá na minha cavelinha e completo o número de processadores coloco dois beleza já foi agora nós vamos pegar a quantidade de memória a quantidade de memória nós vamos ler o arquivo na pasta proc aqui ele dá cat man info aqui ele dá toda o detalhe da memória no meu caso aqui eu tenho oito gigas de memória mas aqui ele dá uma ele dá um número meio que para linguagem de máquina meio que não dá um número para pessoa para a gente pegar um número mais fácil da memória a gente pode pegar por ali ou pode digitar o comando free menos m ele já dá a quantidade certinho de memória a gente da memória se eu quero pegar memória suave eu tenho aqui beleza vamos pegar essa aqui ó 7887 vamos copiar e vamos colar a nossa tabela minha quantidade de memória beleza beleza agora na próxima etapa nós vamos pegar vamos ver a versão da nossa distribuição eu posso usar esse comando eu posso sair da pasta proc já sair da pasta proc eu uso o comando lsb underscore o i lisa o i lisa o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i looked o i o i eu e consegue ele as como o os zero simples copia o meu caso é 33.19.0 vamos pular na nossa tabelinha nossa versão do canal vamos descer, agora nós vamos pegar o tamanho do disco o tamanho do HD vamos bater aqui posso dar um o melhor maneiro de pegar o tamanho do seu HD que é o comando DF-H aqui ele já dá tudo certinho no meu caso o meu HD é o SDA4 6 GB vou pegar aqui o tamanho do meu HD 111 GB vamos colar no nosso arquivo opa vamos voltar lá que eu não copiei 111 GB só se vocês não sabem utilizar o vinho eu tenho um vídeo ensinando como mexer o básico no vinho beleza? agora vamos lá pegar os usuários da máquina usuários do servidor para pegar o usuário nós vamos ler o arquivo cat para ler o arquivo na pasta ETC vamos ler o arquivo PES WD aqui nesse arquivo ele mostra todos os usuários usuários de software e usuários do sistema para entrar aqui alguns softwares tem seus próprios usuários quando eu sei o que é usuário do software e usuário do sistema eu não vou entrar em detalhes a gente olha aqui esses dois pontos ele separa por camada primeira camada aqui meu usuário do Linux eu não vou explicar isso aqui agora que eu vou fazer uma videoa só para isso a gente vai pegar a terceira camada a gente sabe que é usuário do sistema quando é maior que 999 o meu é 1000 ou seja, todo usuário que for maior que 999 é usuário do sistema no meu caso eu tenho um usuário mas eu me pergunto é o usuário root? o usuário root fica lá em cima e dá o usuário 0 sempre número 0 usuário root beleza? mas no meu caso a gente não costuma colocar o root aí depende da sua necessidade no meu caso aqui eu só tenho um usuário aí vamos lá na nossa tabelinha usuários e aí vou colocar do Linux beleza? agora data da última verificação do uptime com um comando só nós vamos matar esses dois campos aqui vamos lá com o comando uptime aqui ele já dá o horário que eu executo o comando up é o tempo que minha máquina está ligada aqui ele está mostrando três usuários que deve ter algum usuário interno aí rodando junto também o importante aqui é o nosso load average vamos copiar o nosso load average e colar lá na nossa tabelinha aqui é o último load average aqui a gente tem que também pegar a data da última verificação aqui no caso essa data aqui esse horário no caso data da última verificação agora nós vamos pegar o hostname da máquina no meu caso o host da minha máquina como é um servidor é uma máquina do stop já aparece aqui o Ubuntu é meu host mas provavelmente você vai pegar algumas máquinas que não mostram o host diretamente aqui aí qual comando eu uso simples hostname pronto o nome do host da minha máquina se eu estivesse no servidor se eu estivesse acessando remotamente eu ia mostrar o nome do meu servidor que eu estava usando beleza agora vamos pegar o ip da nossa máquina com o comando o ip a o a significa adwords é adwords ip adwords que mostra todas as interfaces e a interface que eu estou usando no ip mas eu posso simplesmente usar o comando ipa que é a mesma coisa é mais fácil no meu caso eu não estou usando internet cabeada senão eu estaria no eth0 no meu caso eu estou usando wi-fi e o ip fica aqui vamos pegar o ip aqui o nosso ip e o ip vamos copiar no ip pronto peguei o meu ip agora vamos pegar o gato para pegar o gato eu uso root menos m aqui ó o gato do meu roteador aqui o gato do meu roteador no meu caso é esse aqui vamos colocar o nosso arquivo e vamos pegar o por último o servidor dns o servidor dns a gente vai ler o arquivo cat para ler o arquivo na pasta etc que arquivo resolve .conf como não tenho nenhum dns configurado ainda eu acho que seria esse nome bem padrão a gente pega só o ip do dns vamos pegar o nosso arquivo pronto pessoal fizemos o mapeamento do sistema um mapeamento bem simples claro que depois das suas necessidades você pode colocar mais informações mas basicamente são as informações bem básicas cruciais para fazer o mapeamento do sistema a gente podia fazer bem mais coisa por exemplo pegar os serviços disponíveis no sistema a gente pode usar o comando dpkg-l aqui ele vai mostrar um monte eu quero pegar um comando específico dpkg-l dá um pipe aí eu procuro o pipe é para mim procurar por exemplo dpkg-l ele vai listar o comando e o pipe fala liste os comandos e filtre vamos usar um arquivo que todo mundo tem acho que eu não tenho aqui o apache ainda que minha máquina eu acabei de formatar porque ele não vai aparecer nada mas sei lá um programa que tem aqui vamos colocar aqui o AVM que ele já vai falar que eu tenho AVM aí a gente pode colocar o o arquivo que eu os programas listar os programas também aí vai dar essa necessidade mas basicamente é isso pessoal aqui o nosso arquivo vinho fazer um apanhamento de sistema é bem fácil agora a gente sai aqui do vinho vamos salvar aqui pronto salvei o apanhamento de sistema está feito é isso pessoal gostou do vídeo dá um curtir aí se inscreve no canal até a próxima tchau